anúncios no Tik Tok fala galera beleza Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo nesse vídeo você aprende anunciar como fazer um anúncio aqui no Tik Tok Ads antes disso te convido a se inscrever no canal que eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você então galera já tem outros vídeos do Tik Tok do Tik Tok Ads como criar uma conta como colocar saldo na sua conta aqui do Tik Tok então caso você tenha perdido os vídeos anteriores e tenha ficado com alguma dúvida vou deixar agora no card então nesse vídeo a gente aprende a fazer um novo anúncio uma nova campanha para rodar no Tik Tok então eu tenho aqui 14,47 de saldo vou fazer um anúncio com esse saldo que eu só tenho então para criar um anúncio é só clicar na opção criar anúncio se o seu painel de controle está em inglês é só você vir aqui em cima tá e mudar do inglês para português Brasil vai ficar mais fácil para vocês você vai clicar em criar anúncio e acreditar duas opções para você criar o seu anúncio modo simplificado e o modo personalizado como o nome já diz o modo simplificado é uma experiência bem simplificada para você gastar menos tempo criando um novo anúncio aqui no Tik Tok se você tem um pouquinho de experiência em outras redes sociais em anúncios como o Instagram Facebook você pode preferir aqui o modo personalizado então vou criar o modo simplificado primeiro depois eu faço um outro vídeo mostrando o modo personalizado então modo simplificado você vai clicar em cima e vai escolher a sua meta aqui do seu anúncio então a meta pode ser o tráfico para enviar mais pessoas para um destino no website interação com a comunidade geração de leads ou conversões no site vou escolher o tráfico vou clicar em continuar aqui você vai escolher o local que vai rodar os seus anúncios caso não seja apenas Brasil você vai colocar os países aqui vou colocar só o Brasil aqui você vai escolher o tipo de audiência se é uma audiência customizada ou uma audiência automática audiência customizada você coloca você colocar alguns dados na configuração como os dados demográficos na audiência customizada você pode alterar mais coisas como o gênero a idade da pessoa idiomas que a pessoa fala os interesse de comportamento e na audiência automática já vai direto aqui não pede nada e você já faz aqui o seu anúncio então se você quiser editar melhor o seu anúncio escolhendo aqui a idade o interesse do seu público você só escolher aqui as opções tá bom tem idade para você escolher o gênero o idiomas que a pessoa fala e eu vou colocar a audiência automática e você vai escolher onde ele deseja mostrar os seus anúncios então vai rodar aqui no Tik Tok os seus anúncios ele dá aqui uma opção para rodar também eu não conheço Zipango nunca ouviu falar vou deixar apenas como Tik Tok mesmo vai clicar em continuar aqui você vai definir um orçamento mínimo de 55 reais aqui eu vou colocar 10 e vai escolher as datas que vai rodar esse anúncio então aqui começa no dia 9 de janeiro ele já pega o dia de hoje mesmo tá vendo horário então já começa já começaria a rodar agora então você pode escolher um horário de início e um horário de término desse anúncio você também tem a opção de começar sem data nenhuma de término então você começa e não termina tá enquanto tiver saldo ele vai rodando a campanha e vai clicar em continuar aqui embaixo aqui você pode se conectar com a sua conta do Tik Tok ou realizar um upload de imagem um vídeo para rodar o seu anúncio então eu escolhi um vídeo tá fazendo aqui o piloto do vídeo e você tem a opção de fazer alguma correção tá uma otimização rápida ou você usar o seu vídeo original mesmo tá bom então clicar aqui nos originais e a pré-visualização está aqui tá carregando o vídeo ainda a mídia carregando e você vai colocar o nome de exibição e vai colocar um botão e vai colocar um botão e então aqui você tem propaganda nome de exibição aparece aqui embaixo a propaganda pode colocar uma música uma música promocional pode colocar uma imagem do perfil e também um site um website então então você pode colocar um vídeo colocar uma imagem e redirecionar desse vídeo para o seu site só colocar o site aqui a imagem do perfil do perfil vou colocar aqui a imagem do perfil imagem do perfil fica aqui nessa bolinha aqui dentro e você pode botar aqui você pode mudar o botão de call to action que aqui é o saiba mais você pode mudar saiba mais aqui você pode colocar uma outra opção como realizar download como comprar agora inscrever-se fale conosco vai escolher o que é melhor para você depois você pode marcar ou não essa caixa permitindo que o anúncio e as métricas do desempenho sejam exibidas na central de criativas do tiktok for business isso aqui é opcional tá depois de tudo pronto já coloquei o texto botão do call to action a minha url onde vai ser redirecionado do anúncio para o meu site já coloquei a imagem do perfil agora eu vou clicar aqui em publicar criando anúncio e parabéns anúncio criado com sucesso tá aqui meu anúncio já ativo para ser exibido se ficou alguma dúvida coloque aí embaixo nos comentários se inscreva no canal para mais vídeos tutoriais eu vou ficando por aqui um grande abraço fique com Deus valeu